Então, para instalar o ralo linear, a primeira coisa que você vai fazer é fazer o corte, tá? Antes da impermeabilização. Fez o corte lá, tá vendo? Impermeabilizou. Depois a gente vai fazer a vedação na boca desse tubo aqui. Ó, o segundo passo, você vai fazer o corte, tá? Do ralo. Vai fazer o corte do ralo, já no tamanho certinho e no local adequado, tá? Lembra de cortar esse cano aqui na altura que você precisa. Então, você vai cortar o cano lá, ó, na altura que você precisa ficar nivelado com o piso, tá? Pra você ver com o ralo aqui. Esse ralo tem que encaixar bem certinho dentro desse cano. Aqui, ó, todo esse espaço aqui que já está impermeabilizado, lembrando, tá? Você vai preencher com arca massa. Dessa maneira aqui, ó. Cuidado pra não cair em arca massa dentro do cano, tá? Muito cuidado aqui com a ponta da colher. Você vai preencher todo esse espaço aqui com arca massa. Preenchido o espaço com arca massa, você vai encaixar o porta-grelha, tá? Gustavo, é possível passar cola? Não, não precisa. Depois a gente vai fazer uma vedação desse ralo com um selante flexível, tá? Então, é dispensável você passar cola de cano ou solda aqui agora. Então, deixa ele bem encaixadinho, niveladinho aqui com o piso, ó. Confere as quatro pontas, tal. Deixa bem niveladinho. Uma coisa que eu uso aqui pra deixar o trabalho mais fácil e dimensionar esse corte certinho que eu preciso, tal. Essas minicunhas. Pra que que eu uso essas minicunhas? Pra deixar ele bem centralizado, porque eu deixo o corte um pouquinho folgado, tá? Mais ou menos um milímetro e meio a dois. Pra que fique um espacinho aqui, ó. Pra que eu consiga colocar um selante flexível, tá? Pra encaixar, passar um selante flexível em volta desse ralo. Pra ele não ficar vedado somente com o rejunte, tá? Que pode dar infiltração. Então, a gente deixa aqui uma juntinha pra passar o selante flexível, tá? E aqui o ralo tá instalado, depois a gente vai dar o acabamento dele. Então, pessoal, dando continuidade aqui no trabalho do ralo, tá? Vocês viram que eu tô fazendo aqui depois do banheiro já todo instalado o rejunte, apenas antes do rejunte, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer primeiro a calafetação desse ralo, tal. Então, você vai passar o selante flexível pelo lá embaixo, ó. Na junção do tubo com o porta-grelha, tá? Que é essa tampinha aqui, beleza? Passei o selante flexível PU lá. Tá vendo a juntinha que a gente deixou aqui? Lembra que eu falei dela, ó? Vai pegar a pontinha aqui, ó, da pistola e aplicar, ó, selante PU lá dentro. Tá vendo, ó? Pode passar com excesso, tá? Esse excesso aqui, você vai empurrar lá pra dentro, ó. E aí, você pode até deixar um pouquinho mais baixo. Não tem problema, tá? Deixar um pouquinho mais baixo pra você vir com o rejunte por cima. Mas o importante é esse PU penetrar aqui dentro dessa juntinha pra não ter problema de vazamento por baixo do piso, tá? Então, penetra com o PU aqui, ó. Deixa ele bem enfiado lá pra dentro. E aí, você fez a calafetação aqui desse ralo, tá? Posteriormente, a gente vai pôr essa tampinha, tá? Essa tampinha aqui é pra aparar sujeiras, tá? Então, ela fica encaixadinha aqui. Lembra que o ralo, pra esse tipo de acabamento, tem que ser um ralo sinfonado, tá? Pra não voltar mal cheiro, tá? E ele tem que estar limpinho, bem organizadinho ali. Então, você já faz essa limpeza desse ralo aqui antes de colocar essa tampinha, tá? E aí, a gente vai fazer... Vou terminar aqui, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês como é que faz o acabamento dele aqui. Beleza? Pra fazer o acabamentinho da tampa, tá? Que é essa basezinha de baixo que vem por cima do ralo, a gente vai fazer... Pode pegar até a sobra do corte lá mesmo, tá, pessoal? No caso de revestimentos que tenham desenho, eu até recomendo que use essa sobrinha da tampa. Por quê? Porque assim, dessa maneira, você acompanha o desenho, tá? Revestimentos que não tem desenho, aí você pode fazer com outro pedaço, não tem problema, tá? Então, você percebe que a tampa é bem menor, tá? Então, não atrapalha ali o cortinho do furo de estensionamento que você faz, tá? Você vai usar a tampinha aqui, tirar a medida dela, ó. Aí você pode cortar um lado só, não tem problema. Esse primeiro excesso aqui a gente tira na riscadeira, tá? Vou tirar lá, já volto aí. Ó, feita a tampinha, já refilei esses dois lados aqui, tá? Ó, vamos lá. Aí você vai passar... Eu tô usando aqui um rebolo diamantado, um mini rebolo diamantado pra 11.000 RPM, tá? Grão 80, tá? Mas você pode usar um grão 120 ou pode usar até a lixa diamantada, tá? É só pra tirar a rebarba do corte, ó. Votor Ante Cimentos da Fundação ao Acabamento é bom demais! Feito esse refilamento, tá? Você vai testar aqui no ralinho mesmo. Pra ver se deu o tamanho. Aqui já tá no tamanho, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Fazer a colagem dessa tampinha nessa base aqui, tá? Pessoal, lembra? Eu não posso fazer essa colagem nessa base com argamassa, tá? Porque a argamassa é um componente que tem uma pega muito baixa e ela não vai colar no plástico, tá? Ela vai colar só no revestimento. Então, com o tempo, isso aqui vai soltar, tá? Pra fazer uma colagem mais segura, eu preciso usar selante flexível PU, tá? E aí a cor pode ser a cor que você quiser, mas desde que seja selante flexível PU, tá? Você vai aplicar aqui, ó, na tampinha, que a gente vai usar uma quantidade boa, porque o revestimento é bem mais fininho, ó, do que a base, tá? Então tem que ficar uma altura boa aqui. Eu vou passar aqui na tampinha e vou passar aqui também no porcelanato, tá? Então vocês percebem aqui, ó, que eu passei, eu vou passar cruzado, tá? Pra chegar melhor na altura. Isso não precisa ficar maciço, tá? Mas tem que ficar bem vedadinho, tá? Um detalhe muito interessante, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vocês percebem que eu fiz um corte meio refilado, tá? Meio chanfrado pra dentro aqui, ó. É necessário porque na hora que eu vou encaixar aqui, ele encaixa com mais facilidade. E aqui também, ó, eu passo um cordãozinho de PU pra selar, tá, ó, antes de encaixar a tampinha, pra selar aqui, ó, porque assim, na hora que eu encaixar a tampinha lá, ela veda as laterais, tá? E não fica entrando água nessa tampinha aqui, que é bem desconfortável pro cliente no dia a dia de uso. Quando essa tampinha fica enchendo de água, essa água pode dar mau cheiro, tá? Então é bem desconfortável, porque é uma água que vai entrar aqui e não vai ser fácil de tirar, né? E aí ela pode dar mau cheiro, tá? Então colocando assim, ó, fica um bom excessozinho de PU. Ó, ela vai vedar as laterais aqui, tá vendo, ó? Tá vendo, ó, vai vedar as laterais e não vai entrar água, tá? Então você só limpa o excesso aqui. Pra limpar esse excesso de PU, pessoal, se você tiver tendo dificuldade pra tirar, você pode usar um pedacinho de franela e etanol ou álcool mesmo, que ele vai limpar, vai deixar bem limpinho, tá? Então aqui a tampinha tá finalizada, tá? Ó, vem aquela afetadinha, coladinha, niveladinha com plástico, tá? Aí é só finalizar aqui com o encaixe, tá, pessoal? Ela fica aqui, ela trava ali dentro certinho, tá? Aí você vai deixar aqui até o PU secar e tal, depois pode aplicar o rejunte em volta aqui. Lembrando que já tá calafetado na parte de dentro do tubo, na parte externa do tubo, tá? Posteriormente a gente só vai vir mesmo fazer aqui o rejunte e já tá pronto esse trabalho, tá? Esse aqui, pessoal, é um dos tipos de ralo oculto que tem. Tem um mesmo que ele é de metal e ele não tem essa base de plástico em volta, tá? Tem o linear também, o oculto, que é aquele mais compridinho. Eu trouxe esse daqui pra vocês porque eram dúvidas que estavam sendo geradas, né, através dos comentários aí. Então, eu trouxe aqui pra vocês porque a gente já tem um ralo, um vídeo aqui sobre ralo oculto da Maiara. A gente só não tinha ainda a instalação do ralo oculto, tá? Então, o procedimento pra instalação é esse daqui, beleza? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa a sua opinião aqui pra mim nos comentários, ela é muito importante. Se você quiser ver a instalação de outros tipos de ralo, deixa aqui nos comentários que a gente traz um vídeo específico pra você, beleza? Deixa o like aí, esqueceu no comecinho, não se esqueça do nosso canal, ele é patrocinado pela Voto Massa, mas você é o Maiara Acuador. Você que tá sempre aqui curtindo, interagindo, comentando os nossos conteúdos, diariamente, pra você que chegou aqui agora, se inscreva, ativa as notificações. Te vejo no próximo Papo de Hora.